Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Sergipe está com as inscrições abertas para jurados voluntários. O prazo vai até 10 de outubro, podem se inscrever os maiores de 18 anos. Em casos de homicídios dolosos com a intenção de matar, a Constituição Federal exige que a decisão de condenar ou absolver o acusado tem de ser dada pelo júri popular. O Tribunal do Júri é formado por um juiz e 25 pessoas, os jurados voluntários. A cada julgamento, 7 jurados são sorteados para formar o Conselho de Sentença. A decisão é tomada numa sala secreta e depois anunciada pelo juiz. E na Paraíba, a Justiça manteve a condenação de um homem por violência doméstica contra a mulher. A decisão foi da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que rejeitou um recurso da defesa do condenado. De acordo com o processo, em 2020, o homem chegou em casa bêbado e bateu na companheira. Depois das agressões, ele fugiu de casa e ainda fez ameaças contra ela por telefone. A pena foi de um ano e três meses de detenção em regime aberto. O caso teve início no Fórum de Souza, cidade que fica no interior da Paraíba. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.